O conselho da palavra é a deputada Raquel e peço ao capitão Augusto que se dirija ao... Senhor presidente, deputados e deputadas, nas comemorações do dia da mulher, quero dizer para a minha região, norte de Minas, que o presente que eu posso dar para todas as mulheres da nossa região aconteceu hoje de manhã. Também posse na comissão de educação, da qual nosso presidente é o nosso conterrâneo, o experiente ex-ministro da saúde, professor da UFMG, Saraiva Felipe. Deputado, muito querido por todos e muito experiente. Quero dizer para a professora Ivone Silveira, que foi a minha professora no norte de Minas, que completou 100 anos no ano passado, que nessa comissão vamos lutar para que a educação possa chegar a todos os brasileiros e que efetivamente essa seja uma pátria educadora, para lutarmos para que os jovens possam fazer ensino superior de qualidade através do FIES e que as medidas do governo, elas sejam medidas mais efetivas, mais constantes, para não causar tanto embaraço como aconteceu no início desse ano nas nossas faculdades. Quero dizer a todos vocês do orgulho de saber que através da educação que transformou a minha vida cheguei nesse parlamento e agora na comissão de educação. Com certeza, uma comissão importante, uma comissão que vamos fazer efetivamente um excelente trabalho por termos ali pessoas extremamente comprometidas e experientes com a educação neste país. No momento que o Brasil pede para que o nosso olhar seja voltado para a educação, a educação que efetivamente transforma a vida das pessoas. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns a todas as mulheres. Parabéns especial à professora Ivone Silveira, que completou 100 anos na minha cidade, Natal, Montes Claros, Minas Gerais.